Vocês sabem que eu sou o fã número um dos antioxidantes. E por qual motivo que eu sou o fã número um dos antioxidantes? Porque lá na Itália, onde as pessoas consomem 450 miligramas de polifenóis antioxidantes por dia, isso na dieta, na dieta do italiano, as pessoas vivem 20 anos a mais do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, as pessoas consomem uma média de 45, 48 miligramas de antioxidante versus 450 miligramas lá na Itália. Então isso dá para os italianos uma expectativa de vida 20 anos maior do que a expectativa de vida aqui no Brasil. Bom, o que o antioxidante faz? O antioxidante, ele é aquela substância que é quimicamente instável e que consegue capturar radicais livres. Então ele neutraliza radicais livres e não deixa os radicais livres, por exemplo, danificarem a nossa pele, estragarem a nossa pele, mancharem a nossa pele e não deixa com que os radicais livres deem início à cascata inflamatória, coques, loques, prostaglandina série 2, prostaglandina série 4, que vai culminar com a produção de interleucinas pré-inflamatórias. É interleucina 1, interleucina 6, NF, capa beta, TNF alfa e assim por diante, tá bom? Então se nós conseguirmos fazer uma reposição de antioxidantes na nossa pele, eu diria para vocês que assim como os italianos conseguem viver 20 anos mais, a nossa pele também vai poder ficar, olha a comparação que eu vou fazer, 20 anos mais bonita, pele 20 anos mais bonita, tá? Então é baseado nessa minha paixão que eu tenho pelos antioxidantes e é claro pela tradição do meu país, eu escrevi um livro, é um livro chamado Difendiox. O que é esse Difendiox? O Difendiox, ele é um blend de polifenóis antioxidantes que é retirado das folhas das olivas italianas, lá da região da Toscana, que foi minuciosamente extraído, isolado, identificado, né? Lá pela Universidade de Pisa, lá na Itália. O Difendiox, só para você ter uma ideia, ele contém 14 polifenóis antioxidantes diferentes. E só para você ter uma ideia aqui do que esses polifenóis do Difendiox podem fazer, eles, vamos lá, combate radicais livres, reduz fotoenvelhecimento, neutraliza os produtos finais de glicação avançada, então neutraliza aquela reação de glicação, bloqueia a radiação infravermelha que destrói a pele, inibe inflamação crônica subclínica, modula melanogênese, deixa a nossa pele mais clara, aumenta a renovação celular, protege DNA, protege mitocôndria, é fotoprotetor e mais um monte de coisa aqui que não dá nem para falar tudo, porque o pessoal da produção já está me sinalizando que eu tenho que terminar logo o vídeo. Bom, então eu escrevi o vídeo aqui do Difendiox e aonde que é que eu aplico o Difendiox, que é tão potente assim, que é tão poderoso assim, que é tão fantástico para proteger a nossa pele? Eu aplico em todos os protetores da linha Biosole da marca italiana Adatina. Por isso que Biosole se chama Biosole, proteção biológica contra os malefícios do sol. Além da proteção do FPS, do FP-UVA, que duram 12 horas, que todos os protetores da Adatina têm, a linha Biosole ainda tem esse ingrediente fantástico, que é o Difendiox, que até mereceu um livro aqui da minha parte, que faz a proteção biológica. O que é proteção biológica? É assim, por exemplo, se algum tipo de radiação passar, se uma fumaça de cigarro passar, se uma fumaça de poluição passar, se você dormir mal, se você comer ali um alimento mais gerador de radicais livres, como doces, carne vermelha, por exemplo, aquele radical livre irá encontrar-se com o Difendiox, que neutraliza esse radical livre, e aí a sua pele, a pele do seu paciente está mais protegida, muito mais bonita, por muito mais tempo. Então, vamos lá.